Então, não sei buscar o que é isso, não? Não é nada chamado para nós? E agora, para tudo onde vem, não? Não sou muito bom, não é? E aí, me dá até, me dá até! E agora, pode ser, pode ser, não é de ouro, não é? Mas vai ser, vai fazer outro caminho, não? Como que vem em qualquer outro caminho? Me está suponendo que você está tomando leis, olha só, então? Sim, mas... E aí, vai, tu vai, me tem ouvido um gordo, Daniel! Ele, Igor, te vio, ofte tem bom agora! O que é isso? Sim, não, eu tenho aqui o Palencia, só... Bem aqui, então, eu tenho aqui, mas tem legais ali! É, não, a minha, 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 a minha... Ah, é que eu ia... Então, tente, contando na universidade! Na universidade? Universidade do bom, sabe? Sim? Nerte lugares! Não, 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 não que vem no edificio, senão eu vou estudar! Ah, eu estudo? E aí, eu vou estudar, sabe? É? Então, você tem que ficar comendo a água? Não, Delia não está cozinhando. Mas eu vou fazer a água um jeito. Eu quero que ele fique bem a relaxa, estou curto. Ok. Delia! Vi sentamos com a água. Sim, vamos fazer a água. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Dico. Vamos fazer a água? Não, Delia. Então, vamos lá, Dico. Você tem uma pedaça de não, então você vai não vai a sair aqui. A gente vai a sair aqui? Você vai a sair aqui? Vamos fazer a água? Você vai a sair aqui. Você vai a sair aqui. Vai a sair aqui para a água? Não, 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 não. Muita pensa, tá bom pra mocinha, pra pilota, bosta? Eu tô com um bom fiche. Piloto. Sim. Piloto, piloto, piloto. Você não tem uma ideia, bosta. Bom, ei. Ei, porra, 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 porra. Como é esse telefone aqui, ó? Té. Espelha, porra, piloto. Não tem uma ideia de universidade. Que? Boa. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. No, 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 não, não. O que não tá aqui? Não. Mas entende, entende. Bom, no, não. A mocha é um pate, sim, não? Só que só é um trabalho que tem um pate. Isso sim, macho é água. Não tem uma ideia de ganhar. Mas, mulher, o que não é escola? Sim, universidade. Entende? Temos que, não é, mas eu não tenho nada. Sim, universidade. Entende, caballero? Gossano, é um grande topado, Gossano. Não, se interessa. Está aqui o gai toca e vem a telefonidade. Ei, beijo, Gossano, o gai é o cabelo mais bom que o ouro, não. Eu vou ser o telefone. Entende, Gossano, com quem está papiando? Sim, com o irmão, com a roupa. Sim. Ah, entende, entende. É, um, dois por topa. Posso me ter grande conhecido de cerca, Gossano. Posso botar roupa e ombro, Gossano. Sim. Ombro que te interessa, Gossano. Ombro que te bomba, Gossano. Ombro que te quer. Ombro que te quer. O que é ombro que te quer? Ombro que te quer, Gossano. Ombro que te quer, Gossano. Tá, tá. Tem aqui roupa, não? Posso me ter bastante ombro, Gossano. Posso me ter bastante ombro. Boa, bom. E nada mais. O amigo meu, diz-me. Nada mais. Amigo meu? Ombro que te quer, amigo? Bate um trabalho comigo, Gossano. Ah? Não tem escolha também? Bate um trabalho aqui. Não. Ei, uau. O que eu vou dizer, Daniel? É isso aqui, não? Um sonho que te sinto bom de palo, não? Sinto uma marihuana no todo dia. Agora é homem, não tem uma terapia. João. Isso só é lindo. Só um trabalho que não tem. Ombro que você tenha que faz, não? Robert. Basta um pouco. Não tem porqueria, não? Não, não, não. Não, não. Eu não digo isso. Você é brasileiro, não? Mas eu dou isso. Eu não sei. Tem aqui ou não é menino, então? Bossano. Eu confesso aqui embaixo. Não sei. Eu não sinto muito. Não, não me sabe. Ah, sim. Deve ter cozinado. Eu me disse que deve ter cozinado. Um mês e dois, não? Não sei o que é meu, Robert. O que é meu que é meu? O que é meu que é meu? Não está sendo amado atrás de coisa aqui, sabe? De inteiro assunto aqui. Qual assunto não é? Não sei, mas não está confiado com isso aqui, não. Eu estou sentindo que vou te embastarato atrás.